A civilização de Pompeia e Herculano foi uma das mais fascinantes da Antiguidade Clássica, situada na região da Campânia, no sul da Itália, durante o período romano. Pompeia e Herculano eram duas cidades prósperas e florescentes, que desfrutavam de riqueza e cultura antes de serem tragadas pela erupção catastrófica do Monte Vesúvio em 79 d.C. Pompeia, fundada no século VII a.C., era uma cidade comercial importante, localizada próxima ao Golfo de Nápoles. Era conhecida por sua arquitetura grandiosa, ruas pavimentadas, lojas, teatros e casas luxuosas. A cidade tinha uma população diversificada, incluindo romanos, gregos e egípcios, que contribuíam para a sua vibrante atmosfera cultural. Herculano, situada mais próxima da costa, era uma cidade menor, porém igualmente próspera. Era famosa por suas vilas elegantes e casas aristocráticas, muitas das quais decoradas com afrescos deslumbrantes e mosaicos requintados. Herculano era conhecida como um retiro de verão para a elite romana, que buscava escapar do calor de Roma. No entanto, a glória dessas cidades foi abruptamente interrompida em agosto de 79 d.C., quando o Vesúvio entrou em erupção de maneira violenta. A erupção lançou uma nuvem mortal de cinzas, rochas e gases quentes sobre Pompeia e Herculano, cobrindo-as em uma camada espessa de detritos vulcânicos. Milhares de pessoas foram pegas de surpresa e muitas perderam suas vidas na tragédia. As cidades foram soterradas e permaneceram esquecidas por quase 1700 anos, até que foram redescobertas por acaso durante escavações arqueológicas no século XVIII. As escavações revelaram um vislumbre extraordinário da vida cotidiana na Roma Antiga, preservada de maneira notável sob as camadas de cinzas. Os artefatos encontrados em Pompeia e Herculano incluem pinturas, estátuas, moedas, utensílios domésticos e até mesmo corpos humanos petrificados pelo calor intenso da erupção. Esses vestígios proporcionaram aos arqueólogos e historiadores uma riqueza de informações sobre a sociedade romana e suas práticas culturais, sociais e econômicas. Hoje, Pompeia e Herculano são locais de grande importância histórica e turística, atraindo milhões de visitantes todos os anos para testemunhar o esplendor e a tragédia dessas antigas cidades romanas. A civilização de Pompeia e Herculano permanece como um testemunho duradouro da fragilidade da vida humana diante das forças da natureza e do poder do tempo em preservar e revelar a história. Após a erupção do Monte Vesúvio, as cidades de Pompeia e Herculano foram engolidas pelo silêncio e esquecimento. O tempo passou e as memórias desses locais foram gradualmente apagadas da consciência coletiva. No entanto, em meados do século XVIII, o interesse renovado pela arqueologia e pela história antiga levou à redescoberta dessas cidades perdidas. Foi em 1748 que as escavações sistemáticas começaram, revelando gradualmente os segredos enterrados sob as cinzas vulcânicas. Arqueólogos e estudiosos ficaram maravilhados com a riqueza de detalhes preservados, que ofereciam uma visão sem precedentes da vida cotidiana no mundo romano. As descobertas em Pompeia e Herculano desencadearam uma onda de fascinação e admiração em toda a Europa. Pinturas coloridas, ruas de paralelepípedos, casas bem preservadas e até mesmo pães carbonizados forneceram insights vívidos sobre a vida urbana, costumes sociais e práticas econômicas da época. Além disso, a tragédia da erupção deixou para trás um legado humano comovente. Corpos petrificados foram encontrados em poses de agonia, evidenciando a rapidez e o horror da catástrofe. Esses vestígios humanos forneceram um lembrete sombrio da fragilidade da existência humana diante das forças da natureza. À medida que as escavações continuaram, os arqueólogos desenterraram edifícios públicos impressionantes, como o anfiteatro de Pompeia e os banhos termais de Herculano, bem como residências privadas luxuosas, como a Casa dos Veti e a Vila de Ipapiri. Cada nova descoberta acrescentava camadas à narrativa da civilização romana e sua interação com o mundo ao seu redor. Hoje, Pompeia e Herculano são patrimonios mundiais da Unesco e destinos turísticos populares, atraindo visitantes de todo o mundo para explorar as ruínas antigas e contemplar o passado glorioso e trágico dessas cidades enterradas. Suas histórias continuam a inspirar e fascinar, lembrando-nos da efemeridade da vida humana e da eterna busca pela compreensão de nossas origens e legado histórico. À medida que as escavações prosseguiram ao longo dos séculos, os arqueólogos descobriram não apenas os vestígios materiais da vida antiga, mas também insights sobre a mente e a cultura romanas. Os afrescos nas paredes das casas revelaram cenas do cotidiano, mitologia e até mesmo questões políticas da época. Essas obras de arte proporcionaram uma compreensão mais profunda das crenças, valores e preocupações dos habitantes de Pompeia e Herculano. Além disso, as escavações revelaram sistemas de água sofisticados, redes de esgoto e tecnologias avançadas de construção, demonstrando o engenho e a habilidade dos romanos na criação de infraestrutura urbana. Os objetos domésticos encontrados, como utensílios de cozinha, móveis e joias, ofereceram vislumbres íntimos da vida privada e dos padrões de consumo da época. A redescoberta de Pompeia e Herculano também desencadeou um renascimento do interesse pela cultura clássica e pela arqueologia em toda a Europa. Artistas, escritores e estudiosos foram inspirados pelas descobertas arqueológicas, incorporando elementos da antiguidade clássica em suas obras e contribuindo para o movimento neoclássico que varreu o continente. Além disso, as escavações continuam até os dias de hoje, proporcionando novas descobertas e insights sobre a vida nas cidades romanas. Novas tecnologias, como o escaneamento a laser e análise de DNA, estão sendo aplicadas para aprofundar nossa compreensão dessas civilizações antigas e suas interações com o mundo ao seu redor. Assim, Pompeia e Herculano não apenas representam testemunhos físicos do passado, mas também símbolos duradouros da capacidade humana de descobrir, aprender e preservar as maravilhas da história. Essas cidades perdidas continuam a inspirar e fascinar, conectando-nos com nossas raízes e lembrando-nos da transitoriedade da vida e da eternidade do conhecimento. Em conclusão, a civilização de Pompeia e Herculano permanece como um marco indelével na história da humanidade, lembrando-nos da grandeza e da fragilidade das civilizações antigas. Suas descobertas arqueológicas têm proporcionado insights valiosos sobre a vida, cultura e sociedade romanas, além de inspirar um renovado interesse pela história antiga em todo o mundo. Se você é fascinado pela riqueza do passado e deseja explorar mais histórias como essa, inscreva-se agora no canal Histórias Ancestrais. Descubra os segredos das civilizações perdidas, os feitos extraordinários de nossos antepassados e as maravilhas que moldaram o mundo em que vivemos hoje. Junte-se a nós em uma jornada fascinante através dos tempos antigos. Se inscreva agora e embarque nessa aventura histórica. Até o próximo vídeo!